O SAMU foi criado para dar atendimento a qualquer tipo de emergência relacionada a... Olha, o SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É um serviço especializado de socorro. E aqui diz, ele foi criado para dar atendimento ao quê? É emergência relacionada a quê? Na letra A diz, exclusivamente aos acidentes de trabalho. Olha, quando a gente vê esse termo exclusivamente, isso aqui é o que eu chamo de casca de banana. Ela exclui outras alternativas, outras possibilidades. Então, quer dizer que o SAMU foi criado só para atender acidentes de trabalho? E os outros acidentes? Nenhuma outra situação, às vezes não foi nenhum acidente, é alguém que está passando mal, precisa de um atendimento de urgência ali rápido, no local onde está. Então, absolutamente não é a alternativa A estar fora. Isso é uma das chamadas cascas de banana que eu ensino lá no nosso curso. A letra B diz que ele foi criado para atender emergência relacionada à saúde, excluindo os acidentes de trânsito. Olha, a saúde sim, porque serviço médico, saúde. Mas o excluindo, excluindo e exclusivamente, tem mais ou menos o mesmo entendimento. São palavras exclusivas. Elas excludentes, né? Elas excluem outras possibilidades. É casca de banana. Então, letra B, fora. Olha como é que começa a letra C, olha. A letra C já começa assim, ó, exclusivamente, tá vendo? Casca de banana de novo. Quem estuda com a gente já eliminaria a letra A, B e C só pelas cascas de banana. Ficamos, então, com a letra D, que diz que o SAMU foi criado para atender emergência à saúde, relacionada à saúde, incluindo os acidentes de trânsito. Essa é a resposta.